Dênia, a hora da verdade de hoje, vocês vão conhecer a história do Ailton e também da Fábia. Ailton Baiano, Fábia Goiana, eles se conheceram no ano de 2010, foram morar juntos e quando foi meados de 2015, 2016, eles perceberam que o relacionamento já não era mais o mesmo. Então o Ailton resolveu ir embora daqui da cidade. Três meses depois, a Fábia entrou em contato com ele, falando que estava grávida, que achava que poderia estar grávida e que ele poderia ser o pai. Ela realmente estava grávida, então o Ailton, que está aqui com a gente, ele volta para a Goiânia, assume a criança, assume a namorada, eles foram morar juntos por mais quatro anos aí. E agora o relacionamento acabou, a criancinha já está com quatro anos também. E qual foi o motivo do término do relacionamento de vocês, seu Ailton? O relacionamento já estava desgastado, né, e sempre discussão, tanto por minha parte, tanto por ela, né. Aí nós resolvemos separar, né. O seu Ailton, a criança então tem quatro anos, sabe bem que o senhor é o pai dele, né, só dá um presentinho de vez em quando. Não, eu ajudo ele, eu pego ele, sempre ele tem contato comigo, eu tenho contato com ele. É um menino muito apegado comigo, eu também tenho muito amor por ele, né. E por certa desconfiança, tanto por parte da minha família, por parte dela, porque eu já tive uma desavença com a própria irmã dela jogar na minha cara, que o menino não tinha, não era nada de filho meu, né. Pois é, a família de um lado, na hora do nervoso, fala que ele não é o pai, e você acabou descobrindo também que naqueles três meses que você tinha ido embora, ela teria conhecido outra pessoa. Isso, exatamente. Mas ela disse que não sabia se era o filho, se era meu, se era do suporte que ela ficou, né. E nós estamos aqui no laboratório Biocroma, para tirar toda e qualquer dúvida dessa situação. Agora eu te pergunto, se o senhor descobrir que esse neném de quatro anos não é o seu filho, o que é que muda na relação? Não, o meu amor por ele é o mesmo, né, porque eu já tenho amor por ele, ele tem amor por mim, né. O senhor está até emocionado. E sempre eu não vou deixar de... porque se ele for meu filho ou não, o meu amor por ele é o mesmo, né. Não vai mudar nada? Nada, nada, nada. Seu Ailton agora está coletando aí, né, um pouquinho do sangue, e qualquer dúvida que exista nesse relacionamento, nessa família, será sanada agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.